Há momentos Que as palavras Não resolvem Mas o gesto De Jesus Na cruz Demonstra Amor por nós Neste mundo As desilusões São tantas Mas existe Uma esperança De que Ele Vai voltar Foi no Calvário Que Ele Sem falar Sem falar Mostrou ao mundo Inteiro O que é O que é Há momentos Há momentos Demonstra amor Por nós Neste mundo As desilusões São tantas Mas existe Mas existe Uma esperança Onde que Ele Vai tornar Foi no Calvário Que Ele Sem falar Sem falar Sem falar Mostrou ao mundo Inteiro O que é O que é O que é Desta Há momentos O que é Há momentos De que seja A